Vai se preparando, menina, que meu boneco tá bolado Quando eu pegar só por cedo, vai ser sequência de vado Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, sucando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, sucando, olha o tamanho desse rapo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rapo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Tô me preparando, menino aqui, meu boneco tá bolado E quando eu pegar só você, vai ser sequência de rapo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rapo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme, pensando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rapo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rapo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta